E eu estou me sentindo bem Oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição, hein? G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição, link na descrição, link na descrição. G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição, link na descrição, link na descrição, link na descrição. G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição. G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição, link na descrição, link na descrição. Muito obrigado. Vamos estar subindo aqui a torre, então? Vamos estar lá. Vamos subir aqui a torre, vamos ver o que vai acontecer. Chegando aqui na torre já. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Aqui perto aqui, primeiro. Vamos ver, tem umas coisinhas aqui para nós estar pegando, né? A gente está entrando nessa torre aqui. Chegamos aqui na torre, vamos ver ver, galera. Muito obrigado. Beleza, vamos lutar então, né? Deixa eu ser guiês aí. Aqui é headshot, maluco. Só na cabeça. Carregar aqui. Torre do Sino. Defende a Torre do Sino. Maneiro. Acertaram, caralho. Você já era! Aqui, morra! Torre do Sino! Torre do Sino! Torre do Sino! Vejam persistentes! Avalanche! Proteja-os! Cê é louco, mano! Avalanche aqui, velho. Tô apego, mano. Que bagulho louco, velho. Nossa, que... Cê é louco, cachoeira. Aconteceu o quê? Tudo embaçado? Você é um homem duro de matar, irmão. E eu sou uma coisa boa, né? É, ainda bem, né? Bem boa. Isso. Prolongo croncoído. Deixa eu ver o que vai acontecer agora. Como eu sabia onde me encontrar? Tinha. Agradecido. Agradecido. É, eu sou filho do Mohan. Ei. Deixa eu entender. O Darfão morreu. Hum? E você me trouxe isso. Nossa, o Skullachô, eu, hein? Nem nada disso. Só estou procurando a Lakshamana. Estamos no meio da guerra, porra. Não temos tempo pra turistas. Turista aqui é pro céu, ó. Dá licença. O que você esperava que eu fizesse? Largasse ele lá? Desculpa, irmão. A Amita está meio irritada. Eu vou conversar com ela. Quanto a Lakshamana, parece que pode ser um templo ou santuário. Mas se for o caso, deve ficar ao norte. O norte é território inimigo. E não podemos te levar pra lá ainda. Não, beleza. Tranquilo. Vamos esfriar até a cerveja? Beleza? Vou te encontrar, sim. Não sei aonde, mas tá bom. Vamos ver o que vai acontecer agora. Tem um S ali. Vamos ver o que tem naquele S ali. O que dá pra lá, hein? Tem sangue novo no caminho dourado. E é por isso que vamos vencer. Estamos deixando os erros do passado para trás. Vindo por aqui. Você é louco, mano. O que é isso? O que está acontecendo aqui, doido? O que aconteceu com ele? Ele caiu. Pagando o Minohad somos nós que temos que aguentar as merdas dele. Tudo tem limite. Mandei ele escalar a antiga torre do sino para controlar os transmissores e roubar o sinal do programa da região. Só que... Não vou cair, não vou cair, não. Não vou. Vamos lá, então. Partiu. Aqui, né, dentro para programar. Vamos lá na torre. É por aqui. Partiu. Ah, louco. Vamos descer a tirolesa. Estou feliz que o caminho dourado esteja em casa. Isso é loucura. Voltaram fora daqui. Vou tirar o freio de mão, para. Beleza. Voltiu. Vambora, vamos dar um rolê de motinha aqui agora. Vamos lá. Barbeiragem total. Ó, maneiro, hein. Errei o caminho total aqui agora. Achou o caminho. Está descendo aqui. Está descendo aqui. Vamos embora. Por aqui. Vamos por aqui. Vamos jogar o rapel. Vamos dar uma balançada assim para a gente pular lá, ó. Essa missão de rapel aqui é muito difícil, galera. Deixa eu ver por aqui. Deixa eu ver por aí, né? Deixa eu ver por aí, né? Deixa eu ver por aí. Deixa eu ver por aí. Acho que eu vou ter que descer aqui. Não, não. Eu subi ali, ó. Não, eu subi aqui, ó. Só por aqui. Tá gostando Sinal de onça aqui O país forte precisa de uma mão de obra forte Juntos podemos transformar a mirada no maratão forte e procha a merda Se não tem um emprego, você pode encontrar a água adequada Você precisa de uma das coisas que estão atrasadas Cuidado com a mirada e não se dependem de sua vida Vamos construir uma mirada de júbio Chegamos aqui Vou ter que subir essa torre aqui, vamos ver Chegando aqui em cima no topo, galera Um desafio muito bacana aqui O jogo traz também O jogo traz um desafio muito bacana Vamos tá subindo a escada aqui agora Não tem inimigo, não tem nada Desligamos o rádio aqui Vamos ver o que vai acontecer aqui agora É isso aí galera A gente vai ficando aqui com mais um vídeo de 4K4, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like E aí E aí E aí E aí E aí E aí